Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, o nosso Senhor, dos nossos inimigos. O mal não é fiel a ninguém. 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 Se porventura você tiver qualquer coisa na tua vida, que você siga uma linha de vida moral, você não tem direito de falar da vida de ninguém. A gente só passa a ter direito a falar da vida de alguém quando a gente tem a compreensão e a educação das coisas que são éticas, como isso. Porque quando você tem a sua vida moral, você tem o seu princípio dentro da tua verdade. Seja por uma religião, seja por uma educação, onde a sua visão é unilateral. Onde ela é uma verdade que serve para uns, para algumas coisas, para outros, mas de repente não para você. E por não servir para você, e por não ser você, e por não estar nas suas próprias vidas, então ela não é ética. Porque ela teria que estar à vida de todos, de alguma forma, a saber respeitar a identidade das pessoas. Que sejamos éticos para poder julgar a vida do outro. Um grande abraço.